Por que é que uns bandidinhos desses aí são pegos mais rápidos e outros, mesmo a gente tendo as imagens, eles não são pegos? Por quê? O que é que tá faltando? O que foi que faltou ali pra polícia agir? Opa! Pra você que acompanha o Ceará Acontece nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, no blog Ceará Acontece E aqui no canal Ceará Acontece, muito obrigado, seja bem-vindo Eu sou Luciano Silva, aqui no canal Ceará Acontece, onde eu faço vários quadros, só você conferir aqui na nossa playlist Eu tenho recebido mensagens de pessoas questionando, inclusive eu tenho visto também em WhatsApp, os grupos que o Ceará Acontece faz parte As pessoas se questionando sobre essa questão da crescente onda de arrombamentos, furtos e assaltos Principalmente aqui na nossa região e especificamente em Camusim Gente, o sistema ele é bruto, o sistema é cruel E antes que você, que é petralha, que é bossoloide, fique dizendo, faz arminha, faz um L Eu quero dizer pra você que isto não resolve o problema Pra você que não defende o país, mas defende os políticos Eu quero dizer pra vocês que eles são os culpados Porque são eles que fazem as leis E eles não vão fazer uma lei mais rígida, porque eles podem cair na própria Arapuca Então eles são culpados, é o sistema, meu amigo, entenda Mas voltando aqui para o caso específico dos arrombamentos, assaltos, furtos em Camusim Essa crescente onda maldita, que não tem nada a ver com faz L, faz arminha É com o sistema que eu já lhe disse Então, por favor, não seja idiota pra falar besteira Defendendo o político Porque esta não é a saída A saída é defender o Brasil E a gente quer político que tenha esse compromisso Dificilmente vai existir Mas tem pelo menos aí alguns que querem que o país realmente seja direito Então não vamos defender direito, esquerda, centro ou não Vamos defender o país Enfim, voltamos aqui Aí os empresários, tá tendo um prejuízo muito grande, pessoal Roubaram um celular em uma loja no centro da cidade Já roubaram outra loja anteriormente Farmácias Arrombar farmácias e furtam Parece que foi assim em seguida E parece que é o mesmo indivíduo E a polícia sabe Eu tenho certeza que a polícia militar, a sua inteligência Porque tem homens na corporação Que conhecem toda a bandidagem de Camusim E às vezes a gente se pergunta Poxa, por que fulano de tal Furtou aquela casa de alto padrão Lá no Amarilago E logo pegaram ele Para fazer uma visitinha O delegado A delegacia só apenas isso Depois liberado Pelo menos isto E já quem furtou Arrombou farmácia Apareceu a cara aí do suspeito E nada foi feito Por que será? Como é que é isso? Qual é a influência? É isso que a sociedade se pergunta Qual a diferença? Porque é como eu disse A polícia sabe Quando a polícia quer Quando a polícia quer Ela pega Ela apreende Agora apreender para quê, né? Esses bandidinhos aí Para quê? Porque o que roubou os celulares Na loja no centro da cidade de Camusim Alegou que vendeu Os celulares, os aparelhos Na boca de fumo Olha só E você acreditou nisso? Eu não acredito Não E Quem fica no prejuízo É o empresário Se perguntando O que fazer Aí O Eva Mar Aquele que é dono do bistrô do Eva Cansado disso Pegou Alguns Parceiros dele Pegou o indivíduo Que furtou ele E Meteu a chibata Pior de tudo Isso Não foi a lapada Foi o Eva Mar Ter produzido Prova contra ele E saiu nas redes sociais Foi colocar em stories Etc Esta foi a pior Burrice do cara Então fica aí o alerta Para você Que um dia Que eu não esteja incentivando Mas que um dia Faltar paciência Nada de filmezinho Porque você é que vai Para a cadeia Acusado De Tortura E é Inafiançável Vai ser liberado Depois Depois de uma custódia Depois que pagar Alguma coisinha Mas não é Inafiançável Se é assim Mas você sabe Como é que funciona O sistema E usar advogado Então vai sair caro Então nada de filmezinho Deixa de ser burro Tá Espero que aqui As pessoas entendam Gosto muito Do Eva Mar Mas vacilou feio Enfim Para concluir Meu raciocínio Eu quero aqui Dizer para vocês Que tudo isto Faz parte do sistema O sistema é cruel Faz nojo Para que prender Esses bandidinhos Aí não vai ser preciso Mais Contratar a polícia Fazer concurso Para a polícia Nem para espetor Nem para delegado Nem para polícia militar Porque os bandidos Estão tudo presos Não precisa mais não Aí vai sobrar Só os bandidos De gravata E aí Quem é que vai prender Para você ver Então deixa o bandido Zinho solto Porque vai ter Mais serviço Para a polícia O bandido Que roubou a loja Vai estar solto E ele vai furtar novamente Outra loja O assaltante Vai roubar A moto de outra pessoa Um carro Vai fazer refém Uma família E vai cair Nas estatísticas Mais um BO Na polícia civil Mais uma ocorrência Na polícia militar E é só isso E não vai passar disso Porque eu sei Como diz Tem na polícia militar Pessoas da corporação Tem inteligência E sabe muito bem Quem são Esses bandidinhos Que vivem fazendo isso aí Enfim Fica aqui a minha indignação Em nome dos empresários Fica aqui a minha indignação Verdadeira E essa indagação Esclarecendo para a população Tudo isto Não é nada Mais nada menos Culpa do sistema De quem faz Quem faz as nossas leis São os políticos E eles não vão fazer Essas leis rígidas Para punir esses bandidos Porque senão Eles serão os próximos A cair na armadilha E é isso aí Tem muita coisa para dizer Eu sei que tem Meio de comunicação Que vive disso Então deixa os bandidinhos soltos É para ter uma recorrência É para ter mais uma postagem É para ter mais uma publicação É para ter mais uma reportagem Na rádio Tem gente que vive disso Fazer o que? É assim Que funciona o sistema É um conjunto Que dá nojo Um dia Essa situação vai mudar Assim a gente espera Um grande abraço Fique na paz E me pergunto Por que é que uns bandidinhos desses aí São pegos mais rápidos E outros Mesmo a gente tendo as imagens Eles não são pegos Por que? O que é que está faltando? O que foi que faltou ali Para a polícia agir? Ah, não tem flagrante Pois é Tá bom Valeu Valeu, valeu, valeu A explicação Tchau gente Grande abraço Acompanhe-se É para o Luciano Silva Aqui no canal Ceará Acontece E nas demais redes sociais Luciano Silva Você encontra aí no Facebook Tchau E aí E aí E aí Tchau.